Música Fundação Mahin, russa vítima, nebe desconfia, retagração físico, russa membro, peniteli, ira maliana, atuato queixa, rodehala, investigação. Diretor Executivo Fundação Mahin, Abel Amaral, atuato, caso membro, peniteli, nebe desconfia, retagração físico, balabaric, minoridade, ida, ira maliana, família vítima, tem que atuato queixa, comando, peniteli, município, bobonaru, rodebele, halo, investigação, nu, nebele, atuato, motivo, hussi, acontecimento, nem. Música 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 Então, o Partido de Investigação Criminal teve uma investigação que teve um motivo de acontecimento. Temos que, além disso, não se tornou. Então, os membros do PNTL não têm alegria de agressão físico. Há uma agressão de minoria que teve foguetes. E essa informação é que a gente tem que ver com a polícia no Brasil e não se confundir. Também é que a Fundação Mariana vai ter que possuir o público, vai ser a vítima, vai agressão física ou vai criminal alguma. Não tem confiança na instituição PNTL e no nível municipal, no nível escuadrão. Tem que verificar, tem que verificar, imediatamente vai escuadrão, vai agressão municipal. Então não tem que ver com a intervenção, não tem que ver com a investigação. Se tem que postar em mídia social e vamos resolver problemas. Então não tem que verificar o público, não tem que verificar o público, não tem que verificar o público. Abel Amaral Hatutan relaciona a informação na espalha e a mídia social, quando vai caso de agressão física, membro PNTL, a sobre a barriga minoridade ida, o naran inicial se, e a Maliana tem que verificar o público, não tem que verificar o público. Antes, comandante PNTL, município Bobnaro, superintendente Antônio Mauluta, declara, caso desconfiança membro PNTL, bácula barriga minoridade ida inicial se, em processo de investigação, lhe o serviço. João Carlos Clementino Maia, GMN.